Tinta Beers! Estamos aqui com o nosso Tinta Beers Neals! Vamos para a nossa vinheta! Tinta Beers! Quinta-feira! Quinta-feira! Tá chegando! Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, capítulo 72, o exército zebreu se prepara para invadir Jericó. No capítulo dia 13 de outubro, quinta-feira da novela A Terra Prometida Record, Tibar acaba com a vida de Liora. Caleb tem uma conversa com a família a respeito da guerra que está para iniciar. Léia e Kemoel continuam sonhando em reencontrar Tobias, Urias e Milá não deixam Nobar ir embora de casa. Tibar pega o coração de Liora e leva para Caleb, dizendo que é de Raabe. Hum... Cara esperto, né? A rainha fica bem satisfeita e diz que não vai acabar com a vida de Sandor, mas que ele ficará na masmorra. Cadmo se encontra com Tibar e pede perdão a ele. Gael começa a ficar preocupado com a chegada da guerra. Farduto encontra o corpo de Liora e fica bastante assustado. Jessica vai pedir perdão a Salmon. Hum... Vai dar problema isso aí, ó. Calese vai encontrar Sandor na masmorra e entrega a ele o coração de Raabe. Ele fica desesperado ao saber que Tibar acabou com a vida de seu grande amor. Os guerrilhos hebreus começam a se preparar para invadir Jericó. Elói vai ajudar Josué a colocar a armadura, enquanto que Eleazar e Phineas começam a carregar a Arca da Aliança. A iluna vai conversar com Josué, mas ele diz que não é hora para esse tipo de conversa. Raabe fica desesperada quando Tibar diz que acabou com a vida de Liora para salvar a dela. Josué começa a se lembrar das palavras de Deus. A Cã duvida das intenções de Josué. O líder hebreu vai conversar com seu povo e dá incentivo e clama o nome de Deus. O exército dos hebreus começa a caminhar em direção a Jericó. O exército dos cananeus começa a ver os hebreus chegando. Tibar disfarça Raabe e a leva até a saída da cidade. Ele pede para os seus oficiais abrirem o portão. O exército dos hebreus, liderado por Josué, começa a cercar Jericó. Tibar está prestes a ir embora de Jericó, mas é avisado que os hebreus estão se aproximando. Os hebreus continuam a fazer a ronda. Farduque fica lamentando por ter perdido Liora. Tibar acredita que os hebreus não têm força para atravessar as muralhas. Inês diz que Ruth deve pedir algum caminho a Deus. Tibar deixa Raabe presa no esconderijo dos lagartos. Livana vai conversar com Jéssica e conta que a atitude foi tomada por Rune. Os oficiais vão avisar Calés e Marek sobre a chegada dos hebreus. Jericó é toda rodeada por hebreus. Tibar avisa o rei e a rainha que a ronda que está sendo feita por hebreus pode prejudicar a chegada de alimentos e mercadorias no palácio. O rei manda confiscar toda a comida da cidade. Esse capítulo vai ser muito bom, galera. Assistam. Vejam sempre aqui antes no canal Tintubbles o resumo da novela. Um abraço a todos e até a próxima.